Pablo Marques, o forrozeiro brasileiro Até pensei que o querer fosse maior que o poder Na força de uma paixão Até pensei que o querer fosse maior que o poder Na força de uma paixão Quem dera eu, quem dera Que eu saísse do forró juntinho dela Também pudera eu, pudera Eu não falei, vacilei Fiquei sem ela Acabou, só quem não arranjou o amor fui eu E não contei meus segredos Porque morri de medo de falar com ela Por causa da timidez, perdi a voz e a vez e talvez a razão Até pensei que o querer fosse maior que o poder Na força de uma paixão Até pensei que o querer fosse maior que o poder Na força de uma paixão Quem dera eu, quem dera Que eu saísse do forró juntinho dela Também pudera eu, pudera Eu não falei, vacilei Fiquei sem ela Pablo Marques O Forrozeiro Brasileiro Já te mandei mil flores Até paguei promessas Já me virei em quatro Mas no seu teatro eu já chorei a peça Eu já quebrei a cara Tentando te esquecer Já me humilhei em horrores Perdi meus valores pra encontrar você Quase virei bagaço Mas tudo foi em vão E pra curar o tédio O melhor remédio é outra paixão Vou arrumar meu mundo Mudar a vida toda A regra agora é Só quero quem me quer E que você se exploda Quando você Lembrar na gente Perceber que demorei Pode chorar Pode bater na porta Pode me chamar Não tem mistérios A vida é sua e o problema é seu Pode gritar, pode fazer de tudo Eu te prometo ficar surdo e mudo As dores desse amor Só quem sabe sou eu Já te mandei mil flores E até paguei promessas Já me virei em quatro Mas no seu teatro eu já chorei a peça Eu já quebrei a cara Tentando te esquecer Já me milhei horrores Perdi meus valores pra encontrar você Quase virei bagaço Mas tudo foi em vão E pra curar o tédio O melhor remédio é outra paixão Vou arrumar meu mundo Mudar a vida toda A regra agora é Só quero quem me quer E que você se exploda Quando você Lembrar na gente Perceber que demorei Pode chorar Pode bater na porta Pode me chamar Não tem mistérios A vida é sua e o problema é seu Pode gritar, pode fazer de tudo Eu te prometo ficar surdo e mudo As dores desse amor Só quem sabe sou eu Pavo Marques O forrozeiro brasileiro Eu já troquei o óleo do motor da minha vida Contra a batida já não pego no empurrão Se for preciso tomo a estrada no começo Pois abasteço na bandeira da razão Tô realizado e meu amor está no nível É impossível dirigir sem direção Mas toda vez que o álcool foi meu combustível Foi danado, foi incrível Só andei na contramão Já fechei muita cancela E na banguela dei a carga no motor Só fui pisar no freio quando vi o meu amor Na curva do caminho me chama pra ser feliz E hoje eu vou guiando a vida E hoje eu vou guiando a vida com uma flor no jarro Retocando a tinta e retirando o barro Feito um velho carro que desatorou Eu já troquei o óleo do motor da minha vida Contra a batida já não pego no empurrão Se for preciso tomo a estrada no começo Pois abasteço na bandeira da razão Tô revisado e meu amor está no nível É impossível dirigir sem direção Mas toda vez que o álcool foi meu combustível Foi danado, foi incrível Só andei na contramão Já fechei muita cancela E na banguela dei a carga no motor Só fui pisar no freio quando vi o meu amor Na curva do caminho me chama pra ser feliz E hoje eu vou guiando a vida com uma flor no jarro Retocando a tinta e retirando o barro Feito um velho carro que desatorou Já fechei muita cancela E na banguela dei a carga no motor Só fui pisar no freio quando vi o meu amor Na curva do caminho me chama pra ser feliz E hoje eu vou guiando a vida com uma flor no jarro Retocando a tinta e retirando o barro Feito um velho carro que desatorou Pabllo Marques, o forrozeiro brasileiro Meia verdade é uma mentira inteira Meia vontade não te leva a nada Meio romance é só uma aventura Meia busca é uma procura que não tem chegada Meio começo já é quase um fim E meio sim pra mim já é um não Meia comida não enche panela Meia porta é uma janela aberta no meu coração Mas eu te quero sim Sem medo, sem receio, sem paixão secreta Eu te quero sim Com você do meu lado a vida se completa Mas eu te quero inteira Não pela metade nem pra ser a outra Eu quero você livre, loucamente, leve, lindamente e solta Mas eu te quero sim Sem medo, sem receio, sem paixão secreta Eu te quero sim Com você do meu lado a vida se completa Mas eu te quero inteira Não pela metade nem pra ser a outra Eu quero você livre, loucamente, leve, lindamente e solta Meia verdade é uma mentira inteira Meia vontade não te leva a nada Meio romance é só uma aventura Meia busca é uma procura que não tem chegada Meio começo já é quase um fim E meio sim pra mim já é um não Meia comida não enche panela Meia porta é uma janela aberta no meu coração Mas eu te quero sim Sem medo, sem receio, sem paixão secreta Eu te quero sim Com você do meu lado a vida se completa Mas eu te quero inteira Não pela metade nem pra ser a outra Eu quero você livre, loucamente, leve, lindamente e solta Mas eu te quero sim Sem medo, sem receio, sem paixão secreta Eu te quero sim Com você do meu lado a vida se completa Mas eu te quero inteira Não pela metade nem pra ser a outra Eu quero você livre, loucamente, leve, lindamente e solta Se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou Tão perto de mim, do meu lado E eu buscando aventuras por aí Me entregando a pessoa errada Eu pensei que era amizade Nunca passou pela cabeça Nunca passou pela cabeça nós dois Mas quando te encontrei na faculdade Linda, linda, linda Eu percebi O amor quando você olhou pra mim Sem graça você ficou Caiu a picha, entendi Se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou Mas se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou Cego não é o amor Cego são os corações Que não se entregam a essa paixão Isso é Pablo Mas Forrozeiro Brasileiro Tão perto de mim, do meu lado E eu buscando aventuras por aí Me entregando a pessoa errada Eu pensei que era amizade Nunca passou pela cabeça nós dois Mas quando te encontrei na faculdade Linda, linda, linda Eu percebi O amor quando você olhou pra mim Sem graça você ficou Caiu a picha, entendi Se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou Mas se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou E nunca te encontrou Mas se o amor é cego Me diz como você me achou Confesso, cego era eu Tão cego era o meu coração Que nunca te encontrou Tão perto de mim Tão perto de mim Do meu lado Pablo Marques O forrozeiro brasileiro Nenhum de nós cuidou da gente E a vida vai cobrar da gente Cada passo dado A tinta da letra do tempo Não larga pro vento Só pra o passado Você não aceitou muito Eu errei um bocado O brilho da prata, do ouro Nosso desculpa ficou escondido E a vida vai cobrar da gente O tempo perdido O tempo nunca vai parar E esperar por nós Somos dois retalatários Manchando o diário De um grande encontro Se a gente não cuidar da gente Quem será por nós Quando a mão do amor se solta A gente perde a volta Em um certo ponto E o preço na vida E o preço na vida real Não traz no final Mais desconto Pra não perdermos mais tempo Me abrace e pronto O tempo nunca vai parar O tempo nunca vai parar Mais desconto Mais desconto Pra não perdermos mais tempo Me abrace e pronto E a vida vai cobrar da gente E cada passo dado A dura da letra do tempo Não larga com o vento Que sopra o passado Você não acertou muito Eu errei um bocado O brilho da prata, do ouro Nosso desculpa ficou escondido E a vida vai cobrar da gente E o tempo perdido O tempo nunca vai parar E esperar por nós Somos dois retradatários Manchando o diário De um grande encontro Se a gente não cuidar da gente Quem será por nós Quando a mão do amor se solta A gente perde a volta Em um certo ponto E o preço na vida real Não traz no final Mais desconto Pra não perdermos mais tempo Me abrace e pronto O tempo nunca vai parar E esperar por nós Somos dois retradatários Manchando o diário De um grande encontro Se a gente não cuidar da gente Quem será por nós Quando a mão do amor se solta A gente perde a volta Em um certo ponto E o preço na vida real Não traz no final Mais desconto Pra não perdermos mais tempo Me abrace e pronto Alô meu povo Um forrozeiro Esse é o mais novo trabalho Do Pablo Marques Esse é o nosso volume 14 Feito especialmente pra vocês Pra você que gosta de São João São Pedro, São José As três maiores festas do ano Pablo Marques O forrozeiro brasileiro Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo escuro no ambiente O tempo duro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora minha gente Vamos embora se tem hora Vamos pra frente, pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão rolar IagoCBs.net Sonjou esse ano prometo, padrão A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O sereno tá no fim Só você chora por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje é um lindo dia, um bem querer São João iluminou Arranjei um novo amor E um riacho de prazer A voz daquele rio encanta as águas Faz o teu navio me esquecer Mas é São João Não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira IagoCBs.net O João São João Pablo Marquês O forrozeiro brasileiro Em todo pé de serra Tem um sanfoneio Tem um zabombeio Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando tanto assim Faz alegria pra todo morador IagoCBs.net Tem um zabombeio Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando tanto assim Faz alegria pra todo morador Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra Em que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia Se verá alegria Em todo morador Que mora lá no pé da serra Vive numa terra Em que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia Se verá alegria em todo morador Pablo Marques O forrozeiro brasileiro IagoCBs.net IagoCBs.net Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora que entrar Mas se quem tá dentro não sai Olha que isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá bom demais Mas se quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar no teu amor Me lambuzar pra desfrutar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá muito bom Mas se quem tá dentro não sai Pois é Olha que isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá bom demais Mas se quem tá dentro não sai Música Papo Marques O forrozeiro brasileiro Música Amar você É conhecer a luz do paraíso Dormir no sonho e acordar no riso É não ter asas e poder voar Amar você É ver o sol brilhar no meu juízo É ganhar colo sem mandar aviso É ir pra China conhecer Paris Amar você É ser menina pigorando bala É ficar mudo e não perder a fala É viajar nas asas da canção Amar você é tudo isso vezes infinito Eu digo, falo, morro e acredito É tudo que eu preciso para ser feliz Amar você é bom Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais E no teu colo eu procuro paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro a paz E nos teus braços eu encontro abrigo E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é conhecer a luz do paraíso Dormir no sonho e acordar no riso É não ter asas e poder voar Amar você é ver o sol brilhar Amar você é ver o sol brilhar no meu juízo É ganhar colo sem mandar aviso É ir pra China conhecer Paris Amar você é ser menina pigorando bala É ficar mudo e não perder a fala É viajar nas asas da canção Amar você é tudo isso vezes o infinito Eu digo, falo, morro e acredito É tudo que eu preciso para ser feliz Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro a paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro a paz E nos teus braços eu encontro abrigo PABLO MARQUES, O FORROZEIRO BRASILEIRO Troquei a faculdade de direita, agora tô desmantelado Toda noite eu tô bebendo num bar Pego meu paredão pipipocado e como eu sou desmantelado Uma nega diferente eu vou pegar Antecipei as minhas férias, meu pai brigou, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro eu passei a ficar ligado A minha vida é na rua Antecipei as minhas férias, meu pai brigou, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro eu passei a fumar cigarro A minha vida é na rua Ele não compreende No tempo dele não havia paredão Casar de praia só quem tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Com 15 anos Roberto Calos cantou Quem canta agora é Pablo Marques, o gordinho do amor E a minha vida tem que ser diferente E a minha vida tem que ser diferente E a minha vida Troquei a faculdade de direito, agora tô desmantelado Toda noite eu tô bebendo num bar Pego meu paredão pipipocado e como eu sou desmantelado Uma nega diferente eu vou pegar Antecipei as minhas férias, meu pai brigou, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro eu passei a fumar cigarro A minha vida é na rua Antecipei as minhas férias, meu pai brigou, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro eu passei a ficar ligado A minha vida é na rua Ele não compreende No tempo dele não havia paredão Casar de praia só quem tinha era anezão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Com 15 anos Roberto Calos cantou Quem canta agora é Pablo Marques, o gordinho do amor E a minha vida tem que ser diferente E a minha vida tem que ser diferente E a minha vida tem que ser diferente Não vou mais errar com você És meu beija-flor, bem querer Me perdoe e volta pra mim Sempre vou te amar, quero vir Não vou mais errar com você És meu beija-flor, bem querer Me perdoe e volta pra mim Sempre vou te amar, quero vir Vim aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Você se foi e levou o meu viver Tô cansado de sofrer Me faz falta teu carinho, teu amor Teu verão não tem calor No inverno a chuva, sei também não há Na primavera as flores vão murchar Mas se você voltar Depois da chuva eu sei O sol irá brilhar No outono a sábia cantando Na primavera enfim as rosas vão brotando Não vou mais errar com você Não vou mais errar com você É meu beija-flor, bem querer Me perdoe e volta pra mim Sempre vou te amar, quero vir Coração é apaixonado Não vou mais errar com você Não vou mais errar com você Com você É meu beija-flor, bem querer Bem querer Me perdoe e volta pra mim IagoCDs.net Sempre vou te amar, quero vir Coração é apaixonado Coração que nunca bate, só apanha Pabllo Marques O forrozeiro brasileiro Mas se você voltar Depois da chuva eu sei O sol irá brilhar No outono a sábia cantando Na primavera enfim as rosas vão brotando Não vou mais errar com você Não vou mais errar com você Com você É meu beija-flor, bem querer Bem querer Bem querer Me perdoe e volta pra mim Sempre vou te amar, quero vir Não vou mais errar com você Com você É meu beija-flor, bem querer Bem querer Bem querer Me perdoe e volta pra mim Sempre vou te amar, quero vir Pabllo Marques O forrozeiro brasileiro Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme e sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Já entreguei Já entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha braça Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a flor Com a vontade de comer Você chegou Você chegou na hora que eu mais precisava Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha braça Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a flor Com a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme e sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedo em um faz o meu café Também já passo parte da tua vida Já te entreguei a chave do meu coração IliatoCDs.net Também com tanto beijo Com tanto carinho Vou vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Vendo agora como um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha braça Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome 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 Eu disse tome